No vídeo de hoje vamos olhar o Bitcoin também, o Ethereum, vou comentar aqui sobre a dominância do Bitcoin, falar sobre o mercado de criptomoedas em geral, pessoal, tem algo me preocupando aqui também, vamos falar sobre a Shiba que explodiu muito forte nos últimos dias. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin e mercado em geral, não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo, deixa aquele like para apoiar, isso é muito importante, também participe aqui do grupo do Telegram. Eu também, pessoal, atualizei aqui a minha página do site com todos os bônus aqui de corretoras e ferramentas que eu uso, tudo que eu uso está aqui nessa página, então dê uma olhadinha se você tem interesse aqui, com certeza o pessoal me pergunta direto quais corretoras usar, está aqui tudo que eu uso, pessoal, todas as corretoras que tem desconto aqui, tem bônus, então vale a pena aqui, ferramentas que eu estou usando também aqui nos meus vídeos, vídeos, beleza? Então vamos lá pessoal, acabei não colocando a ferramenta da Tani, que essa aqui também eu uso bastante, vou deixar o link aqui abaixo também, essa ferramenta aqui é gratuita, pessoal, vale muito a pena, você pode operar aqui em mais de 20 corretoras, essa aqui que eu estou usando nesse momento, beleza? Então pessoal, vamos começar aqui pelo Bitcoin, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui agora, o Bitcoin teve um suporte bom na região de 58 mil dólares aqui, por alguns motivos, pessoal, até comentei para vocês no último vídeo, que essa região de 58 mil tinha bastante contrato ali, um suporte forte ali do Open Interest, muito contrato aberto nessa região, tá? Então acho que vai ser difícil deixar o pessoal fechando posições ali, tá? Vai ter que ter uma queda muito forte do preço, mas a gente está corrigindo aqui, né? Que é o esperado, eu comentei para vocês no último vídeo sobre isso. Então pessoal, essa região de 58 aqui é uma região interessante, a gente tem também a média aqui de 21 dias por inicial, tá? Que está dando um suportezinho também, essa média amarela aqui, tá? Comentei para vocês no último vídeo sobre isso, tá? Então aqui pessoal, em relação ao volume, no gráfico diário, a gente está vendo aqui que o volume de agora de compra, tá? Ele está mais baixo que o volume de venda aqui nesse momento, então está me parecendo aqui, tá? Esse aqui é um indicador que está mostrando para mim que a gente tem, possivelmente pode ter mais espaço aqui para a correção do Bitcoin, tá? Eu vou dar uma olhadinha também no gráfico aqui de intra-diário para dar uma olhada aqui no que a gente pode esperar de fato, tá? Mas mostra para mim o volume indicando isso aqui. O que eu estou de olho aqui agora também, pessoal? No RSI, tá? Dei uma olhadinha no RSI que está bem interessante, está contando uma história interessante que no RSI, eu conselho vocês darem uma olhadinha. Indicador de força relativa aqui, então... Olha só pessoal, a gente teve aqui essa resistência aqui, ó, para o RSI no diário, né? Então a gente acabou rompendo para cima aqui, fez uma outra resistência, rompemos para cima e, ó, olha que interessante, essa resistência aqui, ó, que era um... Essa resistência aqui acabou virando suporte depois para o RSI aqui nessa região, essa linha. Agora aqui, pessoal, nesse momento a gente teve o RSI batendo exatamente nessa linha de resistência aqui, agora virou um suporte para o RSI, tá? Então, interessante aqui no diário mostrando que a gente pode, tá? Tem uma região de suporte nessa região de 58 mil dólares, tá? Está bem interessante. Eu acabei acumulando um pouquinho aqui nessa região, pessoal, mas eu botei ordens um pouquinho mais volume aqui de, né? A mão mais pesada um pouco na região de 57 e no 55, que são regiões que eu estou de olho para acumular, tá? Mas como eu vendi na região bastante, na região de 63, 64 ali, eu preferi já acumular um pouquinho aqui, né? Para poder garantir e estou com stop-buy em regiões mais acima, tá? Então basicamente é uma estratégia que agora se pegar o Bitcoin, pegar regiões 57 e 55, eu vou estar comprando, tá? Mas aqui a gente também tem uma linha de tendência aqui, que é interessante, essa linhazinha aqui que está dando um suporte também, tá? Que era uma resistência, virou um suporte. Na verdade, essa linha aqui, pessoal, se a gente der uma olhada, essa linha aqui, ela vem lá de trás, ó. Essa aqui vem lá de trás, já é uma linha bem histórica para o Bitcoin, tá? Então a gente está tendo que agora rompemos para cima dessa linha e agora essa linha está virando um suporte também, tá? Então a região de 58 está interessante, tá? Honestamente para mim aqui está bem interessante essa região, para quem quiser acumular nessa região aqui. Eu comentei para vocês sobre o Open Interest, eu vou entrar daqui a pouco no indicador de sentimento, que essa região a gente teve muito contato sendo, nessa região é um topo ali de contato aberto no Open Interest lá, tá? A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco nisso. Mas pessoal, o que a gente tem aqui agora, cara, né? O Fibonacci, né? Uma coisa que também está meio assim preocupando, porque a gente tem, ainda não teve uma correção nem na região de 0,382, tá? Que é essa região aqui, que seria 57 mil dólares. Eu ficaria de olho, deixa eu só mudar aqui o Fibonacci para o lado direito, porque isso aqui realmente me incomoda. Vamos lá, aqui para o lado direito. Vamos lá, Fibonacci. Então aqui, a região de 57 mil dólares, pessoal, é uma região interessante aqui, tá? Eu fico com ordens mais nessa região aqui, e a região aqui do 55, 55 até aqui a região do 54 aqui, ó, tá? Perto desse topo aqui, são regiões interessantes para a gente olhar para acumular Bitcoin, tá? Para mim, pessoal, seria o mais assim, regiões que a gente tem que ficar de olho para realmente ali sim botar ordens de compra, tá? Que a gente pode comprar bem, porque é uma região de correção que eu considero, assim, saudável para o preço, tá? Até a região de 0,618, mas aqui já pedi demais, pessoal, tá? A gente está numa pernada aqui. A gente pode ver, por exemplo, que o mais Fibonacci, vou mostrar para vocês aqui agora outras exemplos aqui, ó. Deixa eu limpar esses níveis que eu não preciso. Ó, a gente pode ver que, por exemplo, ó, nessas subidas do Bitcoin que o Bitcoin fez aqui, ó, por exemplo, a gente corrigiu, né? Essa aqui a gente rompeu os 20 mil dólares. A gente corrigiu a região aqui, ó, 50%, né? Depois a gente corrigiu aqui, pessoal, que também, se eu não me engano, aqui, ó, foi, aqui já foi a região de 50% também. Depois a gente corrigiu aqui 0,618, tá? Então, geralmente, as últimas, quando o preço vai perdendo força, ele vai corrigindo em regiões de 0,618, tá? Mas aqui, na minha opinião, eu não acredito muito que a gente vai corrigir para a região de 0,618, tá? Eu estou aqui olhando essas regiões, se o Bonatti aqui, esses dois níveis, sendo que o nível de 58 mil dólares já é um suporte interessante, tá bom? Então é bom ficar ciente disso aí, beleza? Outra questão interessante, pessoal, que é bom olhar aqui são esses níveis aqui da extensão Fibonacci, tá bom? Extensão Fibonacci, deixa eu só limpar aqui esses indicadores que eu estou me perdendo aqui. Ó, a extensão Fibonacci conta também uma história bem interessante, tá? Vale a pena olhar. Seria isso aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Ó, desse fundo aqui, essa pernada aqui, pessoal, tá? Quanto que essa pernada aqui, essa pernada aqui agora representa dessa primeira pernada, tá? Basicamente, o Fibonacci conta para a gente. Deixa eu mudar de novo para o lado direito aqui. Essas regiões, lado direito, vamos lá. Ó, então o que a gente está vendo aqui agora, a gente pegou um suporte na região de 7, 8,6, tá? Então, olha só que bonito aqui, ó. O Fibonacci contando, mostrando para a gente aqui regiões interessantes de suporte e resistência para o preço, ó. Então, essa pernada aqui, pessoal, essas que são as regiões de Fibonacci dessa pernada aqui, ó, tá? Então, a gente pode ver que o Bitcoin não conseguiu ficar acima da região de 100% de extensão. Ele rompeu a região de 100%, ficou na região dos 63 mil dólares, né? Teve suporte aqui nessa região dos 58 mil e 200, né? 58 mil dólares aqui, tá, pessoal? Resistência aqui na região dos 63 de novo, né? Teve resistência, acabou então aqui tendo a correção, né? E, pessoal, agora aqui, se a gente perder essa região dos 58 mil dólares, a gente poderia buscar a região aqui dos 54, tá? Que seria o próximo nível de resistência aqui, desculpa, de suporte para o preço aqui, de acordo com essa extensão Fibonacci, tá bom? Então, essa extensão Fibonacci vale muito a pena a gente olhar. Mostra aqui para a gente para onde o preço, inclusive, pode ir, tá? Então, essa região aqui de 1,68 seria interessante quando a gente romper esse topo anterior aqui, pessoal. HomePay de novo e conseguir fazer um suporte acima, eu vou ficar de olho na região dos 77 mil e 600 dólares aqui, tá? Para mim é uma região interessante de alvo aqui também para o Bitcoin, beleza? A gente pode até olhar aqui, por exemplo, o seguinte, pessoal. Por exemplo, esse aqui, vamos olhar a extensão Fibonacci desse nível aqui, por exemplo. A extensão Fibonacci aqui, a gente pode ver os níveis que o Bitcoin buscou. Ele buscou aqui, região, vamos ver aqui, 100%, aqui, se não me engano, foi 1,4. Vamos dar uma olhadinha aqui, se eu puxar aqui, 1,4, que eu também não vou puxando. Aqui, essa região aqui. O Bitcoin pegou 1,41 na extensão Fibonacci. Foi aqui, pegasse essa extensão, pegou a região de 1,41. Aqui teve a resistência forte. A gente teve aqui, suporte, resistência às regiões de Fibonacci também. Quando a gente perdeu esse nível aqui dos 48, a coisa ficou feia, né? Então, extensão Fibonacci é a ferramenta que eu uso muito aqui para minhas análises, tá? Vale muito a pena Fibonacci, pessoal, é incrível. Eu até, inclusive, penso fazer aqui um vídeo focado em Fibonacci, porque conta muito a história aqui para a região de suporte e resistência para o preço, beleza? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin, vamos olhar aqui também o gráfico de 4 horas. Vamos dar uma olhadinha em 4 horas aqui. Olha só, a gente está aqui nessa cunhazinha aqui agora, tá? Descendente. Aqui é uma bandeirinha aqui, pessoal, formando para o preço, né? Aqui a gente teve também nessa região, formando também uma bandeira, a gente formou essa bandeirinha também aqui, quando a gente rompeu para cima, a coisa ficou bonita, tá? Se ele é mais ou menos isso aqui, a gente formou, bem parecido com o que a gente está fazendo aqui agora, tá? Bem parecido mesmo, tá bom, pessoal? Só que essa aqui foi bem mais longa, na minha opinião, ó, a gente foi bem mais longa, a gente teve aqui, na verdade, até agitar um pouquinho melhor isso aqui, esse aqui, ó, a gente teve um fake out, tá? A gente rompeu para cima aqui, como a gente fez esse rompimento? A gente rompeu para cima, ó, fez o suporte na linha, ó. Fez o suporte na linha, daí o preço foi para cima aqui com tudo, tá? Então, pessoal, aqui nesse momento, o que está acontecendo aqui, ó? A gente está buscando romper, vou desenhar essa linha melhor aqui agora, tá? Então, assim, ó, a gente está buscando romper aqui agora essa linha, que é uma resistência, certo? Só que é assim, pessoal, olha que interessante, né? De novo, puxar Fibonacci aqui, ó, Fibonacci é bem interessante, sempre ficar de olho em região do Fibonacci. Então, puxar aqui o Fibonacci, deixa eu achar aqui agora o nome aqui, ó. Ó, desse topo aqui, pessoal, ó, até esse fundinho, ó, região de 618, tivemos resistência nessa região de 618 aqui agora. Fibonacci, vocês já sabem qual que é o deal aqui, né, pessoal? Resistência região de 618 não conseguindo romper, pessoal? Daí o urso vai pegar aqui, porque a coisa fica interessante para um short. Inclusive, a gente tem aqui volume fraco de compra aqui nessa região, tá? Tá interessante que na análise técnica mostra que a gente pode que ia ser interessante para avaliar um short nessa região aqui, tá? Se é com o stop aqui um pouquinho acima. Vamos puxar o VPVR, o VPVR pode mostrar para a gente se a gente tem aqui se é interessante ou não. Ó, a gente está com um ponto de controle aqui dessa região, nessa região, né? Aqui, ó, está um ponto de controle aqui. Mas eu vou puxar um pouco mais para trás, se dá para ver alguma coisa a mais. Aqui não está muito... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente está exatamente no ponto de controle aqui agora, pessoal, tá? Então, o que eu faria aqui agora, tá? Nesse caso aqui, ó, tá? A gente pode fazer, avaliar aqui, ó, nessa região aqui, a gente perdendo essa região aqui, ó, né? Pode ser esse nível aqui agora, a região de... Esse nível aqui de Fibonacci, mais ou menos, a gente poderia avaliar de entrar no short nessa região com o stop aqui em cima, tá? Com o stop aqui em cima pode ser um short interessante. De novo, pessoal, é arriscado. Ó, tem que saber o que está fazendo. Eu botaria aqui, de repente, um short... Abrindo um short aqui, mais ou menos, aqui abaixo, se o preço começar a corrigir, tá? Com o stop aqui em cima, mais ou menos, na região de 52 mil dólares... 62 mil dólares pode ser um stop interessante, tá? Mas, de novo, é arriscado. A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco o indicador de sentimento aqui. Mas o Bitcoin poderia fazer, inclusive, um fundo duplo nessa região aqui de 58. Fazendo um fundo duplo aqui, pessoal, pode ficar bem interessante romper para cima, tá? Acho que até foi parecido com o que aconteceu aqui, ó. A gente acabou fazendo fundo duplo aqui nessa região, ó. Fizemos alguns fundos aqui, né? Não foi nem fundo duplo, foram vários fundos aqui. Batemos na mesma região aqui, parecido. Região dos 41 mil dólares. E aqui, ó, o Bitcoin teve suporte forte para romper para cima. Então, a gente pode avaliar essa região de 58, se vai ser um suporte bom para o preço, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, no indicador de sentimento rapidamente, para poder fechar. Essa região de 58 mil dólares aqui é uma região de suporte interessante. Abriu muito contrato nessa região aqui, pessoal. Olha só. Dá um zoom aqui para vocês darem uma olhadinha no que eu estou querendo dizer. Se eu conseguir abrir. Ó, essa aqui é o nível de 58. Olha a quantidade de contrato que foi aberto aqui, pessoal. Muito forte, tá? Então, tem abertura aqui de praticamente aqui nessa região, né? De cerca de 1 bilhão aqui de dólares. A gente teve suporte aqui, ó. Quase 1 bilhão de dólares aqui de contrato aberto nessa região, tá? Então, aqui é uma região interessante de suporte também, tá bom? Mas, pessoal, a gente está com o indicador aqui, o long short ratio em regiões aqui elevadas. Região de 2.46 aqui. Então, o pessoal está mais interessado em fazer long aqui em Bitcoin, tá? Então, esse aqui tem que ficar de olho. E também temos aqui as sardinhas comprando aqui, tá? Esse aqui é o indicador de sardinhas. Mostra aqui a variação do volume aqui com o ativo. Se eu consigo puxar essa linha melhor aqui para baixo. Ó, as sardinhas estão comprando aqui agora, tá? Estou no gráfico de 1 hora. Vamos olhar aqui o gráfico de 15 minutos para a gente poder dar uma noção melhor. Tá? Então, é as sardinhas que estão comprando nesse momento, né, pessoal? Vamos ver aqui as liquidações também. Deixa eu olhar também no gráfico de 1 hora em termos de liquidação. Porque a gente subiu aqui. A gente teve liquidação de short, tá? Tem uma quantidade interessante de liquidação de short que mostra para mim aqui que a gente poderia buscar liquidez para o outro lado aqui agora, tá? Então, para mim, pessoal, eu estou aqui, né, o viés um pouquinho mais baixista no curto prazo, tá? Sinceramente para vocês. Então, fiquem de olho aí, tá? Viés um pouquinho mais baixista. A gente tem aqui também essas regiões, esses níveis aqui, que são em níveis do CPR mensal, tá? Essa aqui é a linha do R2 do CPR mensal, que está no suporte bom, que está exatamente na região de 58.800 dólares, tá? É uma região interessante. Se a gente bater aqui de novo e ter um suporte, pessoal, a gente pode ficar de olho para poder romper essa cunha para cima. Se a gente perder esse suporte aqui, eu estou de olho na região lá dos 57 e em torno de 55.000 dólares para poder acumular, né, acumular Bitcoin aí, tá? Beleza, pessoal? Vamos olhar aqui rapidamente o Ethereum. Então, o Ethereum, não tem muito o que dizer para vocês. O Ethereum, o que eu estou de olho aqui agora, pessoal, o Ethereum está fazendo, consolidando acima dessa região aqui, dessa região aqui dos 39.950 dólares, tá? É interessante. Mas vamos olhar aqui o gráfico de 4 horas, tá? O que está me preocupando um pouquinho, a gente perdeu essa cunhazinha aqui, ó. O Ethereum rompeu para baixo dessa cunha. Então, agora aqui, essa região que ele está aqui também, de novo, pessoal, é a região de Fibonacci aqui, se não me engano, é 618 também. Está bem próximo. Então, essa linha que era um suporte agora vai virar uma resistência para o Ethereum. Então, aqui para mim, o Ethereum também está um pouco baixista aqui no curto prazo também, pessoal. A gente pode ter correção para o Ethereum para pelo menos retestar essa região aqui dos 3900. Agora está aqui nos 4180 dólares, tá? Então, eu ficaria de olho aqui, tendo resistência nessa, não conseguindo romper para cima aqui agora. É interessante avaliar um short para mim. O Ethereum pode buscar pelo menos retestar essa região aqui dos 3800 dólares, tá? Aqui é uma região que tem um certo suporte no VPVR, mas a gente tem um topinho também aqui, próximo aqui da região dos 3976. Então, o Ethereum está interessante aqui para quem quiser avaliar short e arriscar, tá? Eu acho que, de repente, aqui é uma... de se analisar aí melhor, tá? Faça essa própria análise aí. Não estou dizendo para você sair vendendo, fazendo short, pessoal. Estou fazendo uma análise técnica aqui, mas está me dando uma viés mais baixista aqui para o Ethereum. Tem oportunidade para mim mais de short, tá bom? Mas o Ethereum não estou pensando em shortar hoje aqui, pessoal. Está corrido para mim. Inclusive amanhã eu vou viajar, fazer vídeo com o celular aí pelos próximos dois dias aí, tá? Vamos olhar aqui a dominância Bitcoin, pessoal. A dominância Bitcoin é importante. Antes de eu falar aqui está sobre a Shiba também, no vídeo de hoje. Vamos olhar aqui a dominância porque, olha só, o interessante da dominância é o seguinte. Olhem essa linha aqui, pessoal. Essa linha aqui de tendência aqui, que era uma linha de suporte para a dominância, né? Foi um suporte bem longo para a dominância. Vamos botar aqui uma cor... Vamos botar aqui um pouco mais forte essa linha aqui, certo? Essa linha aqui, suporte, 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 né? Depois aqui a gente rompeu para baixo aqui. Essa linha acabou virando uma resistência para a dominância. Resistência, resistência. Rompemos para cima, acabou não conseguindo... Não conseguindo fazer suporte aqui, acabou virando... A gente rompeu para baixo de novo. Depois rompemos. Agora aqui, pessoal, me parece que essa linha quer virar um suporte para a dominância, tá? Nessa região aqui dos 43%. Então, pessoal, nesse momento aqui, cada vez mais... Eu falo para vocês, muita atenção, pessoal, porque se a gente montar o suporte das regiões dos 43% aqui, eu acho que a coisa cada vez vai ficar pior para as altcoins, tá? A gente teve uma subida forte de dominância. A gente teve aqui agora essa correção, tá? Que até a gente pode puxar a nível de Fibonacci, tá? Engraçado fazer isso aqui para a dominância. Mas a gente pode olhar aqui, buscando a região de 50%, 38% aqui, 38% de atração nessa dominância. Então, muito dinheiro flui para as altcoins aqui agora. Mas, pessoal, a gente está na região de suporte muito forte aqui para a dominância mover, tá? E o mercado de criptomoedas está com uma febre aqui agora, pessoal. É Shiba, é... Todas essas moedas aqui, por exemplo, Yoshi, Sai... Olha as pesquisas que estão tendo aqui no CoinGecko, tá? O CoinGecko mostra a quantidade de pesquisa por essas moedas. Dogecoin, Kuma Inu, sabe? Só tem um projeto interessante aqui, ó. Essa aqui. Essa Phantom aqui, tá? Essa Phantom aqui tá... É um projeto sério, na minha opinião. Até esse shopping aqui, acho que se me engano, é um projeto meio... Meio fraude, na minha opinião. Tá? Só vejo que porcaria, pessoal. Tirando Solana aqui, ó. Solana Polygon e também tirando Phantom. O resto aqui, praticamente, para mim, só vejo porcaria. Então, o mercado de criptomoedas está, assim, totalmente insano, na minha opinião, tá? É... Isso aqui me coloca muito risco nesse momento também. Então, fiquem, pessoal. Fiquem um pouco com o pé a taça de ver esse tipo de coisa, tá? Para mim, acho que é uma coisa... Você tem que ficar mais de olho, tá? Eu vejo isso aqui, moedas desse tipo aqui subindo muito. Para mim, é nota risco no mercado, com a dominância caindo aqui. Então, para mim, a gente pode ver mais porrada do Bitcoin para poder liquidar, fechar esse pessoal que está aqui animado com as altcoins. Então, minha recomendação, pessoal. Botem lucro das altcoins de vocês aí no bolso ou então botem aí em Bitcoin, tá? Essa é a recomendação porque isso aqui, uma hora, a festinha vai acabar. O Bitcoin pode fazer aí a festa acabar subindo ou caindo, tá? Essa é a questão. Tá? Então, vamos finalizar o vídeo. Vou dar uma olhadinha na Shiba aqui, pessoal. Que a Shiba subiu aqui bizarramente, né? Muito forte. Esse aqui é o gráfico aqui, é um gráfico semanal. Vamos puxar o gráfico diário, então. Então, a gente subiu aqui, a gente teve esse triângulozinho aqui. Rompemos para cima com tudo. A Shiba começou a entrar em um monte de corretora, baleia, comprando. Então, enfim, pessoal. Uma febre aqui esse negócio, né? Meme Coin. Então, assim, eu, sinceramente, pessoal, nunca toquei essa moeda aqui, tá? Nunca toquei essa moeda aqui. Eu tinha aqui na corretora que o pessoal acabava, né? Devido a Binance que acabou me dando um pouco dessas moedas aqui. Mas eu, pessoal, essas meme coins aqui, apesar do mercado aqui, isso aqui levar... Muita gente está ganhando bastante dinheiro aqui de forma totalmente insana. Eu ficaria muito cauteloso, ainda mais com um pump desse aqui todo, ó. Tá? Vamos puxar o gráfico de 4 horas, ficar um pouco mais claro. Até o gráfico de 1 hora fica um pouco melhor aqui para a gente poder ver. Então, pessoal, olha só. O que é interessante aqui, né? Dessa última pernada que a Shiba fez, ó, vamos puxar agora aqui uma extensão Fibonacci, então, desse fundo aqui, topo, tá? Essas regiões aqui de Fibonacci. Ó, a Shiba pegou 300% de extensão Fibonacci nessa pernada aqui, tá? E todas essas regiões Fibonacci aqui agora, extensão, são também zonas aqui de suporte e resistência. Tá vendo, ó? Aqui, suporte. Aqui também, provavelmente, pode virar um suporte também para a Shiba, né? Aqui, resistência e suporte também nessas regiões Fibonacci, tá? Então, aqui, pessoal, agora é a consolidação do preço para a Shiba, né? Isso que eu estou de olho aqui agora. Pode começar a formar aqui uma triangulação, tá? Mas pode ficar um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais nessa região aqui agora. Mas a minha combinação, pessoal, com a dominância aqui agora, a dominância do Bitcoin, né? Querendo se recuperar. Quem está em lucro nessas moedas aqui, pessoal, Shiba, repensa com carinho de botar isso aqui em Bitcoin, pessoal, tá? Repensa com carinho, porque isso aqui, se não me engano, qual posição que a Shiba está aqui na CoinGeek? Vamos dar uma olhadinha aqui. Estava na décima posição, uma coisa assim. Aqui, a décima posição, Shiba, 39 bilhões de dólares de capitalização de mercado, pessoal. 40, tá certo isso aqui? 40 bilhões em volume, a Shiba. Cara, praticamente fazendo mais volume que o Bitcoin. Não, quase a mesma coisa que o Bitcoin em termos de volume, em 24 horas. Então, pessoal, está totalmente insano isso aqui, tá? É completamente insano. Se você está em lucro em Shiba aí, aconselho você a avaliar. Porque, com certeza, tem muita gente que está com muito lucro aqui em Shiba. Então, você não quer ser o último a tirar lucro, tá? Essa é a minha recomendação. Então, quem quiser comprar aqui nessa região tem que saber que está comprando projetos que teve muita hype, subiu muito de preço, tem muita gente com lucro aí no bolso, pronta para poder realizar o lucro, tá? Então, fiquem atentos com isso aí, pessoal. Essa é a minha mensagem de cautela para vocês aqui agora. Eu não vou tocar esse projeto, tá? Não vou operar isso aqui porque é muita volatilidade, muita sombra aqui, tá? Muito complicado. Ainda mais futuros aqui, pessoal. Tomem muito cuidado com isso aqui, tá bom? Se quiser comprar no spot aí, pode até avaliar. Mas eu recomendo não tocar muito nisso aqui porque, por mais toda essa febre aí na Shiba, a gente pode ter a surpresa aí, tá? Pode ser alguma coisa bombástica, algum problema e esse projeto simplesmente despencar porque subiu muito aí, na minha opinião, tá bom? Então, olhando aqui, por exemplo, como a gente subiu tudo isso aqui, a gente pode olhar a região de Silbonate também, tá? Aconselho vocês a dar uma olhadinha aqui nessas regiões de Silbonate, quem está de olho. Ó, a Shiba corrigiu para 50%, tá? Aqui bateu essa sombra na região de 0,618, tá? Então, para mim, foi uma correção, de certa forma, saudável, tá bom? Essa aqui, ó, 0,618 junto com esse topo anterior, beleza? Mas aqui agora, pessoal, é, na minha opinião, acumulação aqui, de certa forma, uma consolidação para o preço, que, na minha opinião, aqui é bem complicadinho de operar num ativo aqui tão volátil como a Shiba, beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Eu não estou tocando isso aqui, tá? Não vou tocar esse projeto tão cedo, na minha opinião, tá? Mas, enfim, faça com você achar aí melhor. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like se vocês gostaram, se inscreve no canal se não está inscrito. E a gente se vê amanhã aí para mais um vídeo. Um abraço! E a gente se vê amanhã.